Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No comentário de hoje, o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale, ele comenta sobre a projeção da inflação para o ano de 2024. Olá, amigos. Do ponto de vista político, nenhuma decisão importante nesta semana, já que foi decretado um recesso branco no Congresso Nacional devido às festas juninas de São João ontem e de São Pedro no próximo dia 29. Como é tradição, os nossos congressistas, em cada festa junina, voltam para suas bases eleitorais. Já do ponto de vista econômico, após o Copen interromper o ciclo de corte da taxa Selic, mantendo em 10,5% ao ano, as atenções do mercado se voltam para os documentos que serão divulgados pelo Banco Central nesta semana. A ata da última reunião será divulgada nesta terça-feira de manhã, enquanto na quinta, o BC divulga o relatório trimestral de inflação do segundo trimestre do ano. É inspirado que os documentos tragam mais detalhes sobre alguns pontos específicos, como o cenário alternativo para a inflação apresentado no comunicado, que, ao manter estável a taxa de juros no atual patamar, produz uma inflação ao redor da meta de 2025. E isso aqui é que é importante. Existem muitas críticas da atuação do Banco Central em manter a taxa de juros em 10,5%, mas é porque o Banco Central já não está olhando mais a inflação de 2024. Acho que a inflação de 2024 já está dada, e o Banco Central, como sabe, dada a sua experiência, que os efeitos da política monetária começam a valer seis meses depois, mais ou menos, está de olho na inflação de 2025, cujas previsões vão piorando. O relatório Fox de hoje já prevê uma inflação de 3,98 para esse ano, era 3,86 há um mês atrás, e de 3,85 para o ano que vem, e era 3,75 há um mês atrás. E não houve grandes modificações nos outros indicadores, a não ser a questão da Selic, que continua mantida em 10,5% até o final do ano, e em 9,5% para 2025. Também nesta semana, o governo deve divulgar o decreto que regulamenta o novo modelo para o sistema de metas de inflação, que prevê uma meta contínua de 3% ao invés do sistema atual do ano-calendário. Lembrando que, sem dúvida nenhuma, isso o Banco Central também tem em mente. Se a inflação do ano que vem, continuamente até o ano que vem, for decretada por 3%, o limite máximo será 4,5%, e as projeções já se encaminham para esse patamar. Por hoje é só, vamos aguardar a divulgação dos demais dados dessa semana, e a gente fala isso nas nossas próximas conversas. Um grande abraço a todos e até mais.